Vige como é bom Vem a carneguinha, vamos vadear O terreiro tá bem enfeitado, o safoneiro tocando sem medo O caminheiro já tá se apagando e a moçada tem que estar gostando E nós dois aqui nessa moleza, neste vai e vem sem dançar Olha o toque da safona me chamando moreninha, vamos vadear Olha o toque da safona me chamando moreninha, vamos vadear Vige como é bom, dá pra lá de bom Isso é queixa-meido, vamos chamegar Antes que apareça um cabrinho encherido, vem a carneguinha, vamos vadear Vige como é bom, dá pra lá de bom Isso é queixa-meido, vamos chamegar Antes que apareça um cabrinho encherido, vem a carneguinha, vamos vadear O terreiro tá bem enfeitado, o safoneiro tocando sem medo O caminheiro já tá se apagando e a moçada tem que estar gostando E nós dois aqui nessa moleza, neste vai e vem sem dançar Olha o toque da safona me chamando moreninha, vamos vadear Olha o toque da safona me chamando moreninha, vamos vadear Olha o toque da safona me chamando mais